Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Olá, você confere agora as principais notícias dessa segunda-feira. O final de semana foi de show em tapes com o projeto de verão e quem animou a noite de sábado foram os cantores Machado e Marcelo Dutche, junto com o grupo Balanço. Na noite do sábado, 14 de janeiro, a Avenida Cis Brasil foi palco do show de Machado e Marcelo Dutche. O show, aberto ao público, tirou os tapenses de casa, que aproveitaram a noite quente do sábado para levarem suas cadeiras e desfrutarem do grande show que lotou a Praça Central, movimentando a economia da cidade. O projeto Tapes Verão Show ocorre todos os sábados do verão 2017 e é promovido pela Prefeitura de Tapes através da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, com o patrocínio do comércio local. E na manhã de hoje, a Polícia Civil prendeu dois jovens por tráfico de drogas e receptação em Tapes. Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira por agentes da Polícia Civil de Tapes. Com eles foram encontrados cinco buchas de maconha e um Playstation, além de diversos jogos. Segundo informações, uma casa teria sido arrombada no fim da tarde do domingo, 15 de janeiro, na rua Cídia Jardim, de onde os objetos foram furtados. Na manhã de hoje, os policiais se deslocaram até uma outra residência, na mesma rua, onde encontraram aparelho de videogame e também a droga. No final da tarde, foram divulgadas as iniciais dos jovens, que são VSS, de 21 anos, e ASS, de 19 anos. Eles são irmãos e ambos foram encaminhados para o sistema prisional. E agora nós vamos falar de esporte. A equipe do Grêmio Esportivo Juvenil disputa, desde o último sábado, a Copa Cidade Verde, no município de Três Coroas, na região do Vale do Paranhana. Equipes de diversas regiões participam da Copa, que é considerada a maior entre categorias de base do país. Com quatro equipes participando, o Juvenil conta com mais de 80 atletas, que arrancaram bem na competição. A categoria Sub-17 estreou com vitória e hoje venceu mais uma vez na competição, por 3x1, o Boa Vista, do Rio de Janeiro. Também por 3x1, foi a vitória da equipe do Sub-13, sobre o Casalar, de Santa Catarina. Já a equipe da categoria Sub-11 perdeu o segundo jogo na competição, dessa vez para o Flamengo de Natal, Rio Grande do Norte. Pelo placar de 6x1. O Sub-15, que teve a tabela divulgada antes do encerramento dessa edição, venceu o Escola Furacão por 1x0 e subiu de 11º para a 3ª posição. Os jogos seguem nessa quarta-feira. A semana começou novamente com mudanças na região sul do Brasil. Um sistema de baixa pressão atmosférica está atuando sobre o Rio Grande do Sul e a circulação dos ventos está trazendo bastante umidade para a região, deixando a condição de tempo carregado nesta terça-feira nos três estados do sul. A chuva só vai diminuir no centro-oeste gaúcho. Ainda há previsão de chuva moderada para o norte do estado, leste e também a grande Porto Alegre. Além disso, uma frente fria começa a se aproximar da região. Paraná e Santa Catarina terão sol, bastante abafamento e é alto risco de temporais, especialmente a partir da tarde. A chuva nesta terça deve atingir mais áreas nos dois estados. A mínima prevista de 19 graus em Curitiba, máxima de 34 graus em Florianópolis e 30 graus em Porto Alegre. Essas e outras notícias você confere em nossas plataformas digitais. Tenham todos uma boa noite e até mais!